Acho que o Caio não veio, acho que o Caio não veio, ficou por lá, né? Ficou lá para Araraquara, fora, não quis vir, acho que vai morar lá agora. E ele, tá do que lá? Ficou de a pé lá, ficou de a pé, não quis vir embora, teve que vir, ele não queria vir embora, chamei um monte e veio para ele vir embora, não queria vir. Ele foi devido no apartamento dele. Ele tá brincando. Olha. E ele não quis vir por quê? De quem é que é esses bumbos hoje? Eu tava batendo no carnaval. Ei. Oi. De quem é que é esses bumbos? É meu. E tava onde? Na sua casa. É esse jeito. Cabe outro aí dentro dessa casa. A cara dele até mudou. E aí? O Caio acabou. Ele tá olhando na sua calça. Você não lembra. Ele tá olhando na sua calça. Olha, Caio, sabia? Meu Deus, o que que é isso? Tá bonito? Tá bonito? Tá parecendo um palhaço. Ele tá parecendo um palhaço de circo. Nossa, avó. Que isso? Caio, ele tá numa agonia. Ele? Tá numa agonia? Por quê? Dei de cedo. O Caio não chega. O Caio não chega? O Caio não chega. Onde que tá esse Caio? Onde que esse Caio foi? Vamos pro carnaval? Tá todo mundo te esperando. Quer ver? Lá na... É, brinquedo. Você vai assim? Lá na praça. Na praça? Pra você cantar em cima do caminhão lá. Olha o que você me arrumou. Ah, ele arrumou. Ele arrumou. Tá todo mundo perguntando do seu orfejo. Hein? Hein? É verdade ou é mentira? Verdade. 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 Eu acho que é bom que eu vejo. Todo mundo quer saber cadê o voanésio. Então, mas tem que ter... Eu queria saber cadê a Natália. Microfone. Ela tá lá na frente. Aqui? Ô, Natália! Você vai apanhar pra se chegar aqui. Ela vai entrando. Eu vou entrar.